Olá meu querido irmão, minha amada irmã, hoje dia 20 de junho, iniciemos mais um dia dos 30 dias de oração com o sagrado coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A reflexão de hoje se chama Obediente até a morte. Fruto da primeira desobediência foi o pecado original, que poluiu a humanidade em sua própria origem e nascente. Fruto da maior obediência foi a graça, que livrou a humanidade do pecado. E esse ato de obediência foi realizado pelo novo Adão, Jesus Cristo. Não é sem razão que São Paulo exalta a obediência do coração de Jesus. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Que glória é essa? Aos filipenses explica São Paulo. Por isso, também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus que nos faça obedientes, assim como Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que nós tenhamos em nós essa obediência, que nós tenhamos o Sagrado Coração de Jesus como um exemplo de obediência à vontade do Pai. Oração final para todos os dias Ó amoroso Jesus, enviai-nos do Pai o Espírito Santo com seus sete dons. Na caridade de vosso divino coração, apartai do nosso todos os obstáculos a vossos dons celestes e ajudai-nos a praticar aquelas virtudes que nos predispõem a recebê-los. Divino coração de Jesus, destruí em nós toda a soberba e dai-nos a verdadeira humildade. Divino coração de Jesus, suprimi em nós toda a falta de amor para com o nosso próximo e dai-nos verdadeira caridade. Divino coração de Jesus, arrancai de nossos corações toda a cólera e ira e dai-nos verdadeira mansidão. Divino coração de Jesus, extirpai em nós toda a inércia espiritual e concedei-nos zelo esclarecido e ardente. Divino coração de Jesus, extingui em nós toda a cobiça e dai-nos um coração generoso. Divino coração de Jesus, preservai-nos de toda a intemperança do corpo e de espírito e dai-nos amor à sobriedade e temperança. Divino coração de Jesus, afastai de nós toda impureza e concedei-nos uma vida ilibada. Espírito Santo, que sois a mesma caridade e por amor formastes o divino coração de Jesus e o adornastes na plenitude de vossos sete dons, derramai deste coração no nosso os vossos sete dons, a fim de que nele e com ele honremos e amemos a voz e o verbo manado e unidos convosco e com o coração de Jesus, tanto mais ternamente amemos ao Pai, de modo que sejamos dignos de continuar filhos seus por toda a eternidade. Amém. Ó Espírito Santo, graças vos dou pelo amor aos homens com que enchestes o coração divino de Jesus. Quem me dera amar o coração de Jesus com um amor igual àquele que o formastes? Irmãos, neste momento, feche os seus olhos, faça o seu pedido, entregue a este coração divino aquela graça que você precisa alcançar. Ó Espírito Santo, dai-me a graça de viver neste Santíssimo Coração, nele trabalhar e morrer, que eu vusei de amar e louvar perfeitamente, como Pai do amor e da santidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto